Depresença VIP gostosa, siliconada Tá de copão na mão, com a unha decorada Vestido vermelho usado, com a bolsa preta da Prada Fumando Colômbia Gold, com o Reis importado Fumando presença VIP gostosa, siliconada Tá de copão na mão, com a unha decorada Vestido vermelho usado, com a bolsa preta da Prada Fumando Colômbia Gold, com o Reis importado Depresença VIP gostosa, siliconada Tá de copão na mão, com a unha decorada Vestido vermelho usado, com a bolsa preta da Prada Fumando presença VIP gostosa, siliconada